Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota De orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho para fazer A fantasia de rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem minha vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está morando Nos olhos da minha namorada É como uma noite passando Passando em busca da madrugada Fala em baixo Um beijo por favor Pra que ela acorde alegre com o dia Oferecendo beijos de amor Um beijo por favor